Tudo tranquilo A data tá fora do normal Pega a visão Esse é o Felipe original Esse é o Salatiel Caralho, só lança as bravas A 4 já tá cheia, você sabe como é A 4 já tá cheia, você sabe como é As moleque dança legal Botar ali um piruleto na tua boca Aquele que forma de coraçãozinho Perereca, perereca Perereca subindo no pé Perereca Perereca subindo no pé Perereca subindo no pé Aê Perereca! Feifão Pereronca Pereronca Perereca subindo no pé Feifão Pereronca Pereronca Ela parou no paredão Tá pronta pra jogar Ela parou no paredão Tá pronta pra jogar, vai Deixa eu te botar caralho Deixa eu te botar Um paredão Chute um botão Nossa Pra fazer o que né? Bora o brotel, ela já vem ae! quer beber o que? Perereca Pereca subindo no pé Mando tranquilo, ainda tá fora do normal É Gabizão, esse é o Felipe Reginal E se eu só latiu, caralho, só lança a barba A 4 já tá cheia, você sabe como é A 4 já tá cheia, você sabe como é As moleque dança legal, botar um piruleto na tua boca Aquele que eu falo mais de coraçãozinho Feifei, perereca, perereca, perereca subindo no pé Feifei, perereca, perereca, perereca subindo no pé Perereca subindo no pé Aê, perereca! Feifão, pereronca, pereronca, perereca subindo no pé Feifão, pereronca, pereronca, perereca subindo no pé Feifei, pereronca, pereronca, perereca subindo no pé Ela parou no paredão, tá pronta pra jogar Ela parou no paredão, tá pronta pra jogar Vai! Deixa eu te botar um chute, 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 deixa eu te botar DJ Felipe, né? Fazendo barulho danada Esse é meu menino? É quem? É o Salatiel, o caralho tá maluco